E veja agora o que foi notícia nesta quarta-feira nos principais jornais do Brasil. Folha de São Paulo. Sinais de violência. Marcas de tiros na janela da UPP do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, onde a policial Fabiana Aparecida de Souza, de 30 anos, foi atingida por uma bala de fuzil. O BOPE voltou a ocupar a área por tempo indeterminado. O Estado de São Paulo. Bombardeios se intensificam na Síria. Sírio se desespera diante de homem morto em Alepo. Intensos bombardeios do regime de Bachar Al-Assad, possivelmente com aviões de caça, não impediram que os rebeldes ganhassem terreno na segunda cidade e capital econômica do país. O GLOBO. Lucro de bancos cai pela primeira vez em 10 anos. Queda de juros e calote reduzirá ganhos do setor. Itaú Unibanco lucra 5,65% menos. ZERO HORA. Greve dos caminhoneiros. Justiça proíbe os bloqueios em estradas federais no Rio Grande do Sul. Advocacia-Geral da União obteve liminar contra-interrupções. Brigada Militar e Polícia Rodoviária Federal estão em alerta. CORREIO BRASILIENSE. Delúbio faz piada há 10 dias do STF julgar o mensalão. Sorridente e bem-humorado, Delúbio Soares chegou a fazer piada do Comitê de Brasília ao ser homenageado pela juventude do PT.